Fala aí galera pessoal é sejam bem-vindos novamente ao canal do Jota Inputs bem-vindos a um novo vídeo, uma continuação de série aqui da Space Engineers, Jota Inputs and Beyond é a série que eu estou fazendo aqui na qual eu praticamente, eu comecei a gravar esse jogo enquanto eu aprendia agora eu já aprendi bastante coisa galera e também já fiz muita coisa e é isso que eu quero mostrar para vocês, as coisas que eu já fiz, eu preciso atualizar vocês porque tem uma coisa que acontece com Space Engineers que eu tenho gostado muito de jogar e as vezes eu me empolgo e faço um monte de coisa e aí eu fico pensando comigo mesmo caramba eu já fiz tanta coisa e eu preciso fazer um vídeo ai desculpa galera, perdão, ai eu estou com sono galera, na verdade eu acordei agora a pouco e vocês sabem quando eu gravo vídeos assim quando eu meio que acordo estou muito sonolento, mas estou sonolento mas eu estou esperto galera, vamos lá engenheiros gostam de resolver problemas, se não há nenhum problema disponível eles criarão seus próprios Scott Adams engenheiros gostam de problemas galera, estamos aqui dentro da Astroputs esse aqui é meu corpo, minha cabeça, vocês não veem porque vocês estão vendo pela cabeça, eu sei que não faz sentido aqui é a Astroputs, ai eu tenho muita coisa para contar, eu vou tentar nesse episódio atualizar vocês sobre as coisas que eu fiz, as coisas que eu descobri e tudo mais galera, eu estou aqui numa cama, estou deitadinho aqui numa cama, enquanto eu estiver deitado nessa cama a minha energia, eu não gasto minha energia, minha energia ela é, porque estou descansando, então eu não gasto tudo bem que a energia é do traje, mas é como se eu desligasse o traje, ou vamos pensar, como se eu conectasse o traje na nave, por exemplo e ai eu passo a não ter gasto de energia no traje e oxigênio também, antes de deitar, eu tirei o capacete, aqui não vai mostrar, quando você aperta V, você vê o exterior da nave mas eu estou dormindo sem o capacete, obviamente, por isso que também não estou consumindo oxigênio esses 99.3 é o que tem no traje, porém eu não estou gastando combustível oxigênio do traje galera, ali é uma luz de um mod que eu coloquei e existe um sensor que ele vem de baixo para cima e se eu passar embaixo dessa luz, ela vai acender automaticamente, então quando eu sair dessa cama automaticamente essa luz vai se acender exatamente como eu programei, ok? aqui é o dormitório, eu pensei muito sobre isso, eu achava assim que não fazia sentido lembra que eu comentei com vocês lá bem no começo que o objetivo da Astro Puts seria uma nave autossuficiente, né? que o astronauta que fosse viajar na Espaço Puts não dependesse de um porto, de uma estação que ele pudesse morar, assim como são os caminhoneiros que fazem seus trabalhos e dormem no caminhão, né? porém com mais com mais comodismo aqui, né? então esse aqui é o dormitório do astronauta que tem pressurização de cabine, oxigênio e cara, outra coisa, aqui tem a caminha dele que ele aperta D e deita aí quando ele deita, eu já expliquei que aí apaga ali e claro, tem que ter o banheiro para ele fazer as necessidades dele e o banheiro, lógico, ele vai ter que fechar a portinha do... aliás, o banheiro está sem luz, né? deixa eu ligar a luz aqui, depois eu preciso ver a questão de luz claro, se ele tem que fechar o banheiro, manter esse banheiro fechado quando ele estiver aqui fechado se eu não colocar algo para produzir oxigênio deixa eu sentar aqui, que é o privado se eu não colocar algo para produzir oxigênio então ele morreria sem ar isso aqui, apesar de a gente estar vendo lá, mas está vedado, tá? senão, enfim, não teria... estaria vazando oxigênio e não está então, esse é o... é o... toalete, o banheiro, o WC, etc... eu preciso colocar uma luz, já falei, mas por enquanto tudo bem vou apertar T aqui e... vamos fechar ok, esse aqui é o dormitório do astronauta agora vamos sair aqui do dormitório e vamos ver o que que mudou na Astro Puts, cara aqui, na frente... eu vou deixar a luz do... agora que eu percebi que falta mais iluminação na Astro Puts ah, isso aqui, eu não sei se eu consigo fechar deixa eu ver uma coisa... eu acho que eu nem... G... eu acho que eu não consigo fechar... esse acho que eu até consigo, né? agora esse aqui não, por causa do vidro deixa eu ver... e também não sei se eu tenho... é, me falta grade de metal vamos pegar grade de metal ali, galera? só para concluir esse... esse pequeno conserto então, eu vou... não é só Astro Puts, cara tem mais coisa, hein? aguentem aí... que na verdade tem bastante novidades ali eu não consigo fechar, né? depois eu descubro por quê cockpit saiu aqueles... aqueles dois controles não sei se vocês chegaram a ver tinha dois desse aqui que era para controlar as armas aqui da Astro Puts que ela tem torrentes, metralhadoras, né? ela está preparada para alguma... algum tipo de defesa não muita coisa eu não sei se quando eu mostrei o vídeo para vocês eu já tinha feito esse transporte... ah, perdão, né? essa nave mineradora que acho que eu chamei de Minera Puts acho que... bom, vamos fazer o seguinte, galera esse aqui é o painel de controles, tá? rolou umas atualizações do Space Engineers agora quando você olha para o botão ele já mostra o que o botãozinho vai fazer a despressurização da nave despressuriza a nave inteira portas, cabine e dormitório se eu apertar aqui, olha a porta está aberta lá a porta da cabine e do dormitório se fecha pra quê? pra você poder despressurizar só o hangar que seria aqui, ó air vent, hangar e depois a gente abre a porta então eu vou dar aqui, air vent, hangar deixa eu colocar meu capacete senão eu vou tomar dano já tomei um pouquinho e está despressurizado oxigênio non despressurizou aí a gente abre a porta do hangar vamos entrar aqui nessa navezinha que eu fiz essa nave, ela tem sistema de oxigênio vamos ligar aqui, vamos ligar ela já está ligada, então eu vou ligar só os propulsores vou soltar a atração magnética das landing gears, né das estruturas de pouso e vamos sair daqui das troputes tudo bem até aqui, essa nave, galera ela é uma nave de mineração e ela tem sistema de oxigênio de geração de oxigênio e armazenamento ela tem sistema de, não sei como é que chama isso aqui sinalizador aí o de sempre eu posso controlar ela remotamente porque ela tem um equipamento aqui que é um controle remoto que é esse negocinho verde aqui e tem uma câmera que você pode filmar e tem uma antena que é por isso que eu consigo controlar ela remotamente remotamente, por exemplo eu poderia apertar aqui K escolhi aqui Astro Puts não Minera Puts e escolhi aqui controle remoto e controle tá, nesse momento, observem, olha eu controlo eu estou controlando bom dia, João bom dia deixa eu ver o João que eu estou gravando oi, João estou gravando é, eu vi imaginei é, ontem a gente estava conversando e caiu é perguntar se ele quer entrar vamos ver se ele quer participar ah tá ele está com problemas técnicos ok depois nos falamos vou continuar aqui abraço então tá bom galera continuando aqui eu estava explicando para vocês que eu controlo remotamente a nave mas eu não consigo ver a menos que eu acione aqui a câmera que tem na frente da nave aí você passa a ter o que? a visão da câmera então nesse momento eu estou controlando a nave e olhando pela câmera que está posicionada na frente da nave eu poderia se a gente procurar aqui eu vou estar aqui cadê onde que eu estou é, eu estou flutuando em algum lugar se eu não me matar eu não me matei se a gente consegue encontrar se eu conseguir encontrar eu mesmo deixa eu pensar eu estou voando, correto? será que eu sou tão aqui galera esse aqui sou eu olha que legal estou controlando aqui a nave ok eu estou a nave está à minha esquerda vou apertar T para sair ok a nave estava à minha esquerda nossa estava bem perto de mim bom então essa é a minera puts aqui a astro puts astro puts eu adicionei dois torrentes para defesa e galera consertei várias coisas eu criei um sistema de de airlock automático onde existe onde que está deixa eu ver existe um sensor aqui embaixo está vendo está vermelhinho onde eu estou apontando onde eu estou apontando é um sensor que quando eu me aproximo ele aciona e aí quando ele aciona ele fecha essa porta e abre essa porta automaticamente aliás vamos fechar aqui o hangar e vamos fecha deixa eu ver se já coloquei para já coloquei o timer para funcionar então a gente fecha o hangar o air vent está a desligar assim está no modo depressurizer agora vamos usar pressurizer ou seja vamos enxediar aqui o hangar da porta T ok agora temos oxigênio posso tirar até o o meu capacete então eu posso ficar assim de boa posso andar numa boa peraí eita volto para cá é o sisteminha ali que eu já expliquei para vocês da porta ok então vamos sair daqui deixa eu colocar o capacete agora que eu já mostrei para vocês um pouco da Astroputs ele fecha a de fora abre a de interna fecha a interna e abre a externa isso tudo aqui é uma automatização feita com o uso de temporizadores eu explico para vocês em algum outro episódio e o que vocês não entenderem e quiserem que eu tente explicar com o que eu conheço obviamente me me escrevam aí nos comentários que eu explico ou tento galera vamos lá eu comecei eu estou construindo aqui uma base eu saí daquela primeira principal base que ela ficou deixa eu ver se eu consigo olhar para ela onde que ela está a base antiga base antiga base deixa eu ver se ela está aqui é ah lá antiga base onde está escrito base ela ficou a 81 mil quilômetros 81 quilômetros ela está bem longe de mim galera eu teria que demorar bastante para chegar lá eu quis sair de lá e logo vou voltar lá para tirar todas as peças que tem lá vou desmontar tudo e fiz uma nova galera perdão fiz uma nova base uma nova estação melhor dizendo ah e chamei de Andromeda e bom essa porta é diferente é de um mod vamos entrar na estação sempre sisteminha de airlock ok para não deixar o oxigênio escapar aqui galera essa estaçãozinha ela está bem simples por enquanto sistema automático aqui estão aqui estão os geradores de energia o sistema automático é por sensor detecta minha presença abre esse detecta e fecha e vice-versa vamos lá eu tenho uns canos que eu preciso acertar depois aqui que é de um mod esse esse sofá aqui também é de um mod também essa planta aqui é do mod aqui eu tenho uma uma medical room e galera todo esse ambiente aqui esse externo com exceção dessa sala não está ainda com oxigênio suficiente tem apenas 15% de pressurização agora vamos entrar aqui dentro dessa sala vamos entrar vamos entrar aqui dentro não é redundante vamos entrar nessa sala quando você entra já é dentro de alguma coisa essa sala aqui ela está pressurizada posso tirar o capacete e não vou morrer aqui deixa eu ver como é que está a pressurização dela está em 94.7 esses dias ontem ou antes de ontem essa empresa que faz o Space Engineer lançou uma atualização que eu vou mostrar para vocês que gera oxigênio através dos raios do sol galera eu não sei como exatamente mas ela transforma energia solar em oxigênio eu preciso me informar sobre isso porque eu ouvi dizer que essa empresa que faz esse jogo ai jota né estava sem capacete tomando dano eu ouvi dizer que essa empresa que faz esse jogo ela produz as tecnologias aqui e tal cria os diversos equipamentos de acordo com o que é possível na realidade ou de acordo com pesquisas recentes então se os caras fizeram um negócio que eu vou mostrar para vocês que segundo eles extrai energia extrai oxigênio do sol isso talvez seja possível eu tenho minhas dúvidas nunca vi nada parecido mas se a gente pensar que no sol tem hidrogênio e hidrogênio eu não tenho certeza eu não tenho certeza se na composição do hidrogênio se vai oxigênio moléculas de oxigênio eu não sei quem entender melhor de química e quiser comentar ai falta colocar botões nesse painel fala pra gente ai se se alguém acredita que seria possível tirar dos raios solares da energia do sol oxigênio porque é isso que eles colocaram aqui galera essa estação eu fiz toda ela tudo com recursos que tinha dentro da astroputs e ai eu criei essa estação aqui eu estou fazendo um andar de cima estou fazendo essa parte de vidro aqui que por dentro ela é transparente e por fora ela é escura um vidro eu não sei se o nome é fumê ou o que que é mas ele tem essa característica você enxerga de fora e quem está de fora não enxerga dentro ok continuando a explicação vamos ver aqui como é que estão os aspectos técnicos da estação eu ainda tenho combustível para um dia ela não está com muito urânio os reatores não estão com muito urânio isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora chama-se farm oxigênio farm que são os novos atualizações da empresa que eu preciso decorar o nome dela que desenvolveu o Space Engineers e que criou esses oxigênio farm observa que essas quadradinhos verdes é o desempenho de cada uma essas duas aqui da esquerda estão com desempenho igual e essa com desempenho menor porque tem a ver com o ângulo que elas estão em relação ao sol então por algum motivo essas duas aqui estão melhor vamos lá ver de perto acho que bom eu tenho esse lado que não acho não sei se assim eu entendo que essa estrutura aqui é que capta os raios do sol aí eu fiz uma 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 como eu vou dizer um esquema onde o oxigênio que é criado que é como eu vou dizer é fabricado por esses três oxigênio farm ele vem por baixo sobe passa por esses tubos e vem para cá para esse tanque de oxigênio que imagino que ainda não está armazenando nada porque todo oxigênio que é produzido está indo para a estação para pressurizar uma característica desses oxigênio farms é que eles geram oxigênio mas uma quantidade muito baixa e um fluxo muito lento então assim eles são bons assim como soluções que a gente costuma dizer paliativas não são muito eficientes soluções emergenciais eu não diria nem paliativas paliativas é uma solução acho que a tradução seria algo que é enganoso paliativo algo que não é o ideal uma coisa muito provisória então isso aqui é uma solução emergencial eu diria caso acabe seu gelo e aí você não possa mais produzir oxigênio do gelo porque acabou o gelo você teria sei lá uma pequena sala oxigenada por esse sistema mas eu estou fazendo um teste quero ver se eu consigo oxigenar toda a estação pressurizar toda a estação lentamente ou seja eu vou deixar aqui esse jogo ligado por várias horas e lentamente ele vai produzir oxigênio espero que pressurize a estação pelo menos conseguiu pressurizar aquela sala menor que eu mostrei e depois que pressurizar aí eu imagino o oxigênio vai passar para os tanques e aí sim depois de muitas horas talvez eu tenha um tanque de oxigênio cheio e aí eu possa estar pressurizando e despressurizando conforme eu quiser porque eu teria um tanque cheio fiz assim outro esquema também que o oxigênio passa por esse tubo e desce lá para a medical room e também não está indo o oxigênio para a medical room porque também todo o oxigênio produzido está indo para a estação aí fiz essas passarelas aqui para não impedir que ele caia daqui e tal porque esse andar ele tem que ficar descoberto mesmo por conta do sol que tem que atingir ali ali está a Astro Puts bonita como sempre com a a Minera Puts atrás bom ok na verdade eu acho que está dando para falar tudo que eu queria falar parece que está rendendo bem eu estou fazendo tudo aqui ainda estou trabalhando aliás para falar em trabalhar vamos continuar aqui o que eu estava fazendo quando eu lembrei de que seria legal gravar para mostrar para vocês eu estava produzindo esses vidros aqui galera essa aqui é uma máquina de solda ela ela na verdade é feita pelo jogo é padrão do jogo só que não é uma versão atualizada porque não tem sistema de oxigênio essa nave aqui mas ela tem quebrado galho agora eu preciso pensar como é que eu vou fechar isso aqui deixa eu ver é eu acho que eu poderia fechar talvez com uma rampa é só que não nessa cor da estação e também não nessa direção deixa eu ver será que poderia ser algo assim não nem fecha não é isso que eu quero é não sei estou pensando é acho que teria que ser algo assim é acho que esteticamente parece melhor não é deixa eu ver e aí ficava ficaria não acho que não não acho que não é isso que eu quero deixa eu pegar aqui um bloco de baixa resistência é talvez fechar com bloco mesmo deixa eu ver é porque eu quero mais um um bloco de altura aqui então bloco é deixa eu ver o que acontece é não acho que não está ruim não acho que é isso mesmo bom galera então é isso que eu ando fazendo aqui eu preciso de que? placa de aço eu tenho feito isso ultimamente aqui no Space Engineers bloco de aço placa de aço nem sei se eu tenho placa de aço aqui eu trouxe muita coisa pra cá deixa eu ver é na verdade eu tenho sim tem a placa de aço aqui vou continuar fazendo construindo aqui no último episódio vocês me viram meio que não finalizando a Astro Puts porque agora na verdade que ela está finalizada mas vocês me viram trabalhando lá na Astro Puts a Astro Puts na verdade ela já está pronta tem sido uma nave muito útil ela não ela não é uma nave que se dá bem em batalha porque ela já foi destruída uma vez que eu fui fazer um teste de colocar ela na batalha e foi terrível velho ela tem só duas torres de de armamento né metralhadora será que vai dar para fechar isso e isso não se mostrou é eficiente galera acho que eu vou subir aqui um nível aqui vamos começar assim e aqui eu subo então ah nove então ela não é para isso acho que eu vou fazer assim mas transporte mineração exploração exploração espacial eu diria né para exploração espacial ela é perfeita porque ela consegue manter o astronauta vivo né então isso aí é legal deixa eu fazer uma coisa ok é isso aí meus amigos vamos construir daqui a parte de cima não tem problema tapar desse lado da oxigene farm que o sol ele está do outro lado e até onde eu percebi não tem movimento a gente não está em uma órbita ou se está meu extremamente lento porque nada muda a posição do sol é essa e vai continuar sendo essa por muito tempo acho que agora para ficar mais bonito isso a gente faz um acabamento desse jeito aí a gente vem com a solda eu chamei isso solda putz será que eu posso quebrar aqui a gente vem com a solda putz e vamos colocar eu vou colocar mais essas placas que estão comigo nela ela leva tudo aqui para baixo vamos entrar na solda putz termina com putz e vamos vamos começar a fazer aqui que é muito mais rápido fazer com esse sistema de solda olha que beleza vamos terminar aqui realmente é muito rápido fazendo desse jeito galera olha eu podia na verdade isso me deu uma ideia é por que ela está se movendo assim ah desligou os propulsores entendi eu tive uma ideia que eu acho que fica mais bonito se eu fizer isso aqui deixar com o vidro né galera deixar o vidro aqui ai ai não caia não estou pensando bom tudo bem vidro do outro lado também é aqui vai ser vidro também e aqui não é isso cara acho que estou fazendo alguma coisa ai toda hora eu desligo meus jatos não sei acho que estou fazendo alguma coisa errada ah não deixa eu ver não não está certo ai cara preciso desligar isso aqui isso aqui mata a gente galera isso aqui dá choque violentasso já morri tantas vezes por deixar isso aqui ligado é como eu vou fazer hein putz eu vou ter que fazer uma coisa galera se eu quiser colocar vidro aqui ei ah tá não importa se eu quiser colocar vidro vai ficar ruim ei não está estranho isso aqui aqui está muito baixo né é um pouquinho só estranho isso aqui mas tudo bem eu tenho uma ideia para melhorar isso aqui meu medo é quebrar isso aqui agora e soltar os vidros hum bom vamos fazer o seguinte galera ai vamos pegar a solda putz cadê você solda putz vamos soldar o que tem para ser soldado ali e ai depois a gente pensa o que nós vamos fazer ok olha que beleza vamos fazer vamos fazer faltou uns faróis nessa solda putz aqui ai ei tá desligando os propulsores de novo ai ei ei hum 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 tem alguma coisa bugada nessa nave eita tem alguma coisa bugada nessa nave ai ai já tem putz putz é fogo velho muito braçado é que eu desliguei para poder fazer isso galera não ai vai vai soldando só que eu esqueci de desligar né melhor desligar de novo certo então deixa eu ver já fiz isso agora eu preciso pensar como é que eu vou fazer o acabamento ali do lado vamos ver galera vamos ver como é que a gente já faz o acabamento aqui é ok eu acho que vou ter que na verdade eu coloquei esses blocos mas acho que vou ter que tirar logo logo e aqui é aqui por exemplo não sei se eu coloco vidro ali acho que não vamos fazer o seguinte vamos fechar sem vidro por enquanto deixa o vidro só deixa o vidro só ali mesmo por enquanto ai a gente dá uma olhada para ver como ficou lá dentro certo é ficou mais ou menos né a aparência ficou razoável e vamos ver desse lado aqui como é que está vamos lá Certo, vamos descer, ah, onde que eu vou? Aqui. Vamos ver como é que tá ficando isso aqui, galera. Certo, então, olha, ah, bom, ficou interessante, olha que legal, velho, dá pra ver o pátio. Então, essa aqui, isso aqui vai ser, vamos dizer assim, a estação de controle. Ah, faltou aqui. Ih, eu não tenho. Faltou aqui dentro, terminava. Aqui, posso fazer uma rampa aqui também, ficar no canto. Ah, precisa fechar aqui dentro também, é isso? É, precisa fechar aqui. Aqui eu já vim, já mostrei pra vocês. Ah, claro, não deveria estar aqui desse lado. Ah, podia colocar uma porta, precisa fechar aqui também. Tem um corredor aqui, as escadinhas. Galera, essa aqui, então, é uma típica estação, né? Típica, né? Típica minha, né? Minha ideia. Space Engineers, esse negócio de fazer nave é legal, fazer estação também é muito legal. Deixa eu ver como é que tá já. Falta muito pra chegar, pelo menos, é 25. Cara, 15.93. Pô, faz tempo que tá nisso, hein? Não sei se ele conseguiria. Isso aqui é tudo com aquela farm que eu falei pra vocês. Aqui dentro... Opa! Aqui dentro ela consegue pressurizar esse ambiente aqui. Aqui tá pressurizado. Novamente. Que veio lá da farm. Só que eu não sei, galera. Eu preciso estudar melhor esse número. Eu não sei. Eu preciso... É muito... É muito baixo. Tudo bem. Aqui eu sobrevive. Tem oxigênio. Dá pra botar lá. Oxigênio é high. Dá pra você sobreviver. Mas, enfim... Bom, galera. Esse foi um condensado aqui da estação Andrômeda. Que é como eu chamei. Eu acho que eu mostrei tudo que eu tinha pra mostrar pra vocês. Das coisas que eu fiz. De como tá o andamento das coisas. E... Bom, eu acho que é isso. Eu espero que vocês curtam esse vídeo. Vamos ver como é que tá aqui pro lado de fora. Olha, velho. Aqui pra não cair, né? É, tá bonito. Não tá bonito? Vamos ver, galera. Olha, cara. Não sei não, hein, velho. Mas tá bonita a minha estação. A minha... Minha instalação, né? Por que ele tá naquela cor estranha? Não tem nada a ver. Todo mundo com uma mesma cor. E esse cara aqui numa cor diferente. Vamos arrumar isso aqui, galera. Pronto. Bom, então é isso aí, galera. Essa aqui é a estação Andrômeda, né? Que ainda não tá finalizada. Tá longe disso. Mas, meu, eu tô bastante feliz com o andamento das coisas aqui, tá? Agora eu preciso... O próximo passo é fazer um hangar. Um hangar onde... Com controle remoto. Aliás, eu não mostrei o controle remoto pra vocês, né? Vou mostrar. Com controle remoto, pra que você possa vir com a nave. E através do controle remoto, na estação, você consiga abrir a comporta. Que é o que eu vou fazer aqui agora, pra gente encerrar esse vídeo. Colocando aqui a Minera Putz na estação, ok? Ah, perdão. Dentro da Astro Putz. Bom, como funciona? A Astro Putz tem um controle remoto. E essa nave, ela tem essa antena aqui. Basta você apertar K. Escolher Astro Putz. Vira aqui, escolher controle remoto e controle. Eu configurei ali, ó. Você aperta G e faz as configurações que você quiser. Depois que você tá controlando a nave. Ali, ó, nos meus ícones, o terceiro, o quarto é pra abrir o hangar. É, ele... Ah, ele não tá despressurizado, né? Então, putz, eu vou ter que fazer um negócio manualmente. Pera ali, cá. Vou ter que fazer uma coisa, galera. Manualmente. Deixa eu ver. Despressurizar nave. Olha, eu posso despressurizar nave remoto. Eu acho que já deu. Já deve ter tudo despressurizado. Agora eu vou apertar 4. E... Pronto. Agora eu estou de volta no controle da... Da navezinha. Vou acender aqui as luzes. E vamos... Entrar aqui com a Minera Puts. Eu tinha feito um sistema automático pra abrir e fechar, mas... Ele era mais bonito do que prático. Então, eu achei que era meio... Uma viagem da minha parte. Aí eu fiz esse... Deixei esse manual mesmo. Muita coisa automática... Ao contrário do que posso parecer, não é tão legal, não. Começa a deixar o jogo... Fácil demais, meio sem o que fazer. Então... Muitas vezes eu... Eu prefiro fazer as coisas manualmente mesmo, galera. Beleza. Estamos aqui de volta onde nós... Começamos a fechar a porta do lugar. A nave está despressurizada. Deu um pequeno bugzinho de textura aqui, ó. As texturas zoaram um pouquinho, mas tudo bem. Parece que daqui a nave ficou mais suja. Vamos pressurizar a nave de novo. Deixa eu ver se eu tenho... É aqui? Acho que é... Deixa eu apertar T. Deixa eu ver se eu... Isso. Pressurizou de novo a nave. Deixa eu ver se todos os ambientes estão pressurizados. Legal. Posso apertar J e tirar o capacete. Bom, galera. É isso. Obrigado a todos que assistiram. Espero que vocês tenham curtido. Esse aqui foi um passeio... Na Astro Puts. E... Na estação. E agora... Eu vou voltar... Pra minha cama. Vou fechar aqui pra não ficar com mau cheiro. E é isso, galera. Esqueci a porta aberta. Fecha a porta. Obrigado novamente a todos que assistiram. Espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Falou. Um grande abraço. Até mais, galera. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Fui. Ah! Não esqueça de avaliar esse episódio. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau.